E o Natal não vai passar como, César? Encaixando o ovo também, é? Bonitão. Hoje tá tranquilo aí, né? Vagazinho. É, verdade. Vagazinho, deixa eu passar lá de cá. Ó, olhar você trabalhar um pouco. Esse é o meu patrão, né, César? Sou mesmo. É. Quer ver a sua habilidade depois de montar a caixa aí. É, que mostra a habilidade. Bonézinho pra trás. Esse bonézinho pra trás aí não é boné de jeito de noia usar, não. Agora tá profissional, ó. Agora ficou mais bonito, ó. Cuidado. Aí, monta a caixa naquele jeito, cê sabe. Ah, menino, bruxo.